Sete minutos, vamos começar a turma do Bate-Bola, falando do Cruzeiro, do Tombense, jogo amanhã com transmissão da Itatiaia, como sempre, e como sempre, as informações do Cruzeiro chegando com o Samuel Venâncio, essa maratona de jogos que o Cruzeiro tem aí, Copa do Brasil, a Série B que começou, vai obrigar o Pessolano a fazer também o famoso Rodízio, Samuca, boa noite. Pois é, Léo, boa noite, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, seis e sete, eu e Guilherme Pio, a gente aqui no Prêmio Plaza Hotel, é a concentração do Cruzeiro aqui em Moriaé, mais do que a maratona de jogos, foi a viagem desgastante do Cruzeiro e também a condição do gramado do Estádio Baenão, um gramado mais pesado por causa da chuva em Belém, claro que no dia teve uma chuva mais leve, mas isso desgastou bem o grupo, então o Paulo Pessolano está esperando aquela última avaliação, o departamento de fisiologia, para definir qual time joga amanhã diante do Tombense, aqui no Estádio Soares de Azevedo, em Moriaé, que já está totalmente movimentada por este jogo, Tombense mandando as suas partidas neste início de Série B e também o jogo do meio de semana contra o Ceará, Tombense foi derrotado pela Copa do Brasil, então escolheu o Estádio aqui em Moriaé, que é perto de Tombos, até que o Almeidão fique pronto e atenda a todas as exigências da CBF para que o Tombense possa jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, então a cidade só se fala disso, daqui a pouco o Guilherme Pio vai atualizar esta questão, mas em cima desse desgaste, eu já até comentei aqui na nossa programação, por exemplo, o Álvaro Damião também, hoje mais cedo o Emerson Pansieri, é que eu vi dois jogadores saindo bem desgastados, nem sei se eles vão ficar fora, se serão preservados ou se vão para o jogo, eles estão treinando normalmente e trabalharam hoje normalmente na última atividade, Cruzeiro treinou no campo anexo ao Estádio Soares de Azevedo, aqui em Moriaé, o João Paulo Meia e o Jajá, o Jajá para se ter uma ideia, como a Itatiaia estava marcando presença lá no Baenão, ele saiu fazendo gelo nas duas panturrilhas, então o jogador correu muito e saiu bem desgastado, se vai ficar fora ou não, se vai ser opção no banco ou se vai iniciar, aí vamos aguardar o que fará o comandante uruguaio. E o João Paulo também, no final do jogo ali, quando ele teve aquela última chance, uma boa jogada do Rodolfo, deu cruzamento para trás, o João Paulo chegou chapando e mandou à direita do gol do goleiro Vinícius, logo depois ele ficou fazendo aquele alongamento para tirar um pouco da cãibra, da dor forte que a cãibra proporciona, então eu vi esses dois jogadores bem desgastados, o Vagninho saiu no intervalo, estava um pouco mancando também, enfim, o Paulo Pessolano, ele tem mais opções para montar esse time do Cruzeiro, tem o retorno de alguns jogadores, o Neto Moura, por exemplo, acha que volta a ser titular no meu campo, o Eduardo Broca foi o entrevistado do dia, está de contrato novo, não sei se ele começa ou se o Paulo Pessolano mantém a zaga com Zé Ivaldo e Oliveira, talvez até por uma coerência, o Eduardo Broca não saiu a princípio do time por causa de nenhuma deficiência, e sim porque estava suspenso no jogo da Copa do Brasil pela expulsão contra o Tum Tum, e ele tem dois jogadores, talvez podem fazer uma estreia já de cara, tem o Luvanor, tem o Leonardo Paes relacionados pela primeira vez, mas o certo é que o foco é não se deixar abalar pela derrota na Copa do Brasil, e sim tentar os três pontos diante do Tom Benz, respeitando o adversário, por ser um duelo mineiro na Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que o Cruzeiro pode aí firmar neste começo de Série B, fazer o pé na primeira parte da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, e ou entrar no G4, ou encostar no grupo dos quatro primeiros da competição, Léo. Pois é, Samuel, deixa eu aproveitar que o Guilherme Pio está aí contigo, nesse rodízio, Pio, que o Pessolano pode fazer, quem seriam os jogadores? Samuel falou do João Paulo, que saiu fazendo gelo nas duas pernas, João Paulo terminou realmente muito esgotado, eu acho até o lance do pênalti, sabe? Ele, psicologicamente, após a perda do pênalti, o João Paulo também teve uma queda no jogo, mas, além do João Paulo Pio, quem seriam os jogadores que estariam demonstrando mais desgaste nesse time do Pessolano? Boa noite, Guilherme Pio. Boa noite, Léo Figueiredo, e para todo mundo ligado na turma do Bate-Bola, é, o técnico Paulo Pessolano tem feito essas observações, né, Léo? Foi um jogo muito pesado em Belém, Samuel comentou muito bem, o João Paulo, o Jajá saíram desgastados, mas ele tem um grupo já mais encorpado, até por jogadores que foram inscritos recentemente, né, novos jogadores que chegaram ao Cruzeiro. Tem aí o Neto Moura para entrar, para fazer esse meio de campo aí do Cruzeiro, é um volante que sai muito com a bola, o Paulo Pessolano gosta muito dele, inclusive o indicou para vir para o Cruzeiro, justamente pelo seu estilo de jogo, mas acredito que ele vá, assim, colocar em campo aquilo que tem de melhor, podendo, quem sabe, aproveitar o Jajá também para fazer aí a lateral de campo no ataque, foi muito bem contra o Remo lá em Belém, e é uma das opções ofensivas aí. O João Paulo, como você bem ressaltou, e o Samuel também já havia dito, tem essa questão aí do desgaste, tem feito muitos jogos, mas também foi poupado recentemente, voltou recentemente aí, porque estava lesionado, acredito que o Paulo Pessolano até possa aproveitá-lo nesse jogo, até para dar um pouco mais de moral para ele que está precisando, depois do pênalti perdido, lá no Baenão contra o Remo, Léo. Emerson Romano, comentarista Itatiaia, está aqui na turma do Bate Bola, o Romano, o Cruzeiro já tem, neste momento, um elenco capaz de fazer um rodízio bem feito, o Pessolano tem peças suficientes para manter o nível do Cruzeiro, jogando com o desempenho que ele quer, com o tipo de marcação que ele gosta, com a estratégia que ele coloca para o time, ele já tem jogadores suficientes para fazer um rodízio e ter o mesmo desempenho, Romano, boa noite. Boa noite, boa noite, a nossa dupla que está em Moriaé, ao Guilherme e ao Samuel, no papel sim, agora, em termos de para amanhã, não. Por exemplo, você não tem um Canezinho, que está machucado, que é um jogador que é titular absoluto nesse meio campo do Cruzeiro, você não tem a possibilidade de utilizá-lo, ainda alguns jogadores estão chegando para poder entrar no ritmo que quer o Paulo Pessolano e que exige o time, neste momento, na prática, na teoria sim, na prática não. E tem mais, para esse rodízio, eu acho que, mais uma vez, parece até brincadeira, o piso do local onde o jogo vai acontecer, vai influenciar, para mim, vai influenciar na escalação do Paulo Pessolano. Acompanhei Tom Benz, Ceará pela Copa do Brasil e o gramado do Suárez Azevedo não está legal. Por falar em Tom Benz, então...